Ora, boas pessoal, daqui é o Fala Mordilha, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para mais um episódio de série do Walking Dead. Pois é pessoal, como vocês sabem, no último episódio nós encontramos uma menina naquela casa em que estávamos. Encontramos uma menina que os pais tinham ido de férias e ela estava lá sozinha. Depois tivemos que matar mais um zombie e ajudá-la a tomar conta dela. Encontramos mais dois gajos que nos tornaram nossos amigos e viemos para a quinta do pai de um deles e estamos por aqui. Passamos por cá à noite e agora vamos ver então o que é que este episódio reserva para nós. Nós supostamente teríamos que ir ajudar o miúdo. Você teve um bom tempo com a Katia Clementine? Sim. Nós agora temos que ajudar, supostamente tínhamos que ajudar um deles a... ajudá-los a construir o celeiro. E vamos ver o que é que este gajos pode dizer aqui. Ei, aí, Kenny. Precisa alguma ajuda? Não, acho que tenho. Ok, vamos ver. Você precisa alguma ajuda? O que você quer dizer? Eu quero dizer, em cuidar daquela pequena garota. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Acho que tenho a lidar bem. As longas que eu mantenho ela segura, eu acho que estou bem. Pois é, estamos a tentar estar segura. Essas coisas lá fora, talvez, claro, isso é suficiente. Mas você tem que perguntar a você se você é o tipo de cara que pode fazer melhor do que isso, se suas pais não aparecem. Eu vou manter isso em mente. Vamos sair, vamos ajudá-los lá com uma coisa, com uma cerca. Provavelmente, eu queria ir ajudar com uma cerca. Eu não sei agora, é para onde é que é? Deve ser para aqui. Ok, eles estão ali atrás. Vamos ajudar-los lá com uma cerca. Bora lá. Você sabe como dirigir? Claro que não. Eu posso te dar uma crítica da Câmara dos Estados Unidos. Eu estou bem. Então vamos tentar aqui ajudar-lo. Bora. Sean ainda trabalha naquela peça. Ajuda aí. Ei, Lee. Precisa uma mão? Vamos ajudá-lo aqui na seca. Se você puder cortar essas duas peças a length, isso é claro que vai se torcer a coisa. Ok, nós cortámos, mano. Nós todos temos que ajudar. Que é para podermos ficar em segurança, mano. Então vamos cortar aqui a madeira e a ajudá-los. O pai não sabe o que é ruim. Não, ele não. Eu vi um cara na Atlântia matar um filho. Um garoto. Ele o tirou bem na cabeça. Você tem que fazer o que você pode para sobreviver. Pois é. Ele colocou uma arma na cabeça da criança e tirou a triga? F*** isso, cara. Ele não até hesitou. Ele só voltou e colocou o barro da arma direto entre os olhos da criança. E tirou a triga. Você não vê coisas assim. Não é como nos filmes. Eles não caem como você acha. Você tem que fazer isso? Faz o que? Matar. Você ainda não tinha que matar os humanos? Aqueles não são muito pessoas. Às vezes, é morto ou ser morto. Eu acho. Não acho que eu ia dormir bem depois disso. Estou só feliz de estarmos construindo esta caixa. O pai só quer manter a família segura e acha que invitar as pessoas é uma maior defesa do que o que está lá. Como é o seu? Como é a sua família? Não sabemos muito o passado dele. Sabemos que ele tem a família em Macon e que tem uma ex-mulher. Mas como foi preso, não sabe muito. Também não tem muitas notícias. Isso é provavelmente tudo que eu preciso de corte para agora. Obrigado. Vamos ver o que é que se pode fazer por aqui. Obrigado, Sean. Obrigado por ter ido. Não tem problema, Lee. Não poderia deixar você atrás. De qualquer forma, quando você vê meu pai, Lee. Ele vai querer um pouco de ajuda na barra. Você deve saber que se você não estiver com o Kenny hoje, eu não vou ficar por sua falta. de honestidade. eu não vou ficar por sua falta. Como você saiu do Atlântico? Eu tive um carro e depois eu estava em um descanso. Eu passei até que o garoto encontrou-me. Hum. Bem, você não é pior para onde? Essa farm é uma boa placa de terra. Hum. Se você me 20 anos atrás, eu ainda estaria fazendo isso. Eu diria que você estava cheia. tudo isso. Não foi um plano de ter um lugar como esse. Isso foi na família, e eu acho que eu também. A família é importante. É tudo isso que importa. Sim, claro que concordamos contigo. Familiarmente importante. Sim. Onde está a sua família agora? Parents? Wife? Girlfriend? Meus parents estão em Macon. Foi o meu irmão. Bem, eu espero que eles estivessem bem. Nós estamos bem. Agora você tem essa pequena garota que se cuidar. Clementine, não é? Você apenas se acertou na ela? Vamos contar a verdade. Estávamos à procura de ajuda, não é? E ela apareceu, entretanto. Posso te dar um pedaço de advogado? Claro. Vamos aceitar. Como você é, ou o que você fez. Vamos dizer que as coisas não se tornem melhor em volta das cidades, ou elas se tornem pior antes que elas se tornem. Você vai ter que depender pela honestidade dos estrangeiros se você vai fazer isso. E se essas pessoas se perguntarem a sua você, você vai estar em problemas. Mas você tem o sentido de ouvir um homem que você te dê um advogado. Oh, porra. Vamos! Eu vou pegar minha arma. Vai dar merda. Vai dar merda, manos. Oh, caralho, manos. Já vai dar bosta. Estamos a ser atacados. E agora? Vamos puxar o miúdo. Vamos! Vamos! Deixe-me! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe com força. Tá! Agora bota um já está. Eu tenho você. Já salvamos o miúdo. Por favor, me ajuda. Por favor. bora,bora,bora,um só reconhecer oh shit já fomos que puta de merda e agora não conseguimos salvar o não conseguimos salvar o baixo e não me digas que a culpa vai ser minha espero bem que o velhote não nos culpa a nós estou desculpado desculpado? o teu filho está vivo não tem de ser desculpado e você? você nem tentou ajudar não não eu pensei que eu poderia ajudar eles ambos olha ele você pensou errado e agora vamos vamos sai e nunca voltem bora já vamos outra vez já vamos outra vez ja vamos outra vez já vamos outra vez à deriva já estamos lixados já vamos outra vez á deriva com a Clementine Você tem essa corrida para fazer se quiser Que bosta Pá, não dá para meu, tinha a criança de um lado, o gajo do outro Tentamos fazer melhor, não houve hipótese Ok, deixa eu ver como é que isto está Bem, isto é tão longe como vamos Ok, já chegamos aqui a alguma cidade que eu não sei bem onde é que é Para já estamos seguros, vamos ver então Isto agora é tudo novo para nós As cidades estão todas destruídas, por acaso o jogo está muito fixe Está muito horror mesmo, está muito parecido com a série E tem algumas partes em que dá para relembrar Está assistindo tudo um bocado de passagem, mas está muito fixe Não esqueça de deixar aquele like E de apoiarem o canal Deixem nos comentários o que é que vocês acham O que é que vocês acham da série deste jogo Do Walking Dead E meu, já fudeu Já fudeu, isto já deixou tudo São boas São boas Quem é que tinha uma arma deles Ok, nem sabia que tinha esta malta aqui Ok, parece que já descobrimos aqui um sítio mais fixe Ok, parece que já descobrimos aqui um sítio mais fixe Não podemos apenas deixar as pessoas morrer, ou seja Quando eu digo que esta porta está aberta, não importa o que Eu mesmo quero Não sabemos quem estas pessoas são Eles podem ser perigos Piormente, eles podem deixar eles direto para nós Onde é que a tua humanidade é? Temos crianças conosco Eu vejo uma garota Ok O que é isso? Eu, eu tenho que morrer Eu iria fora de novo em um segundo Eu acredito que você iria Você é um maluco, desculpa Então vá Eles têm crianças, Lily Essas coisas fora não se importam Talvez você deveria ir a discutir sobre nós Dê-lhes algo em comum Dê-lhe, Lily Você tem que controlar essas pessoas Carly e Clint just ranham fora Ela é o líder aqui Parece que parece que ela está perdendo o controle de suas pessoas Se você estivesse em meus caminhos, você seria a... Caramba 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 Um deles está morto Ele não foi morto Ele não foi morto Ele não foi morto Nós temos que terminar isto agora Meu Deus Ele vai encarar uma caixa Não, estou a limpar ele Não há uma caixa Ele está bem Não há uma caixa Nós já vimos isso acontecer Nós deixamos alguém com uma caixa E nós todos acabamos de citar Caramba Nós temos que lhe derrubar Ou derrubar ele Ou derrubar ele Penny, pará-lo O que fazemos com esse cara? Pai É apenas um garoto É... Lily, eu vou lhe atingir Mas o teu coração, pai Você precisa se calmar Nós a razão Com ele Com o final de uma caixa Talvez Ninguém Não se preocupa Não se preocupa Não se despega Nada a fazer nada Caramba E você Caramba Caramba Eles nos encontrarão E tudo isso Vai acontecer E ninguém vai ficar Caramba Eu não tenho que lhe derrubar Com uma dessas coisas O que é que você está falando!? É atleta É atleta O que é isso? O que é isso? Não teria acontecido. Ela não é uma garota de garota, ok? Ela é da Air Force Unidas. Você e ela. Eu vou matar ele, cat. Só se preocupar com a garota. Lee! Sim? Tem alguém lá. Ele está fechado. A caixa está atrás da caixa. Provavelmente. Ei! Eu não sou o cara ruim aqui. Eu estou procurando para minha garota. Não, você é só o cara que se arrumando para matar uma garota. Ele está fechado em maqui. Ela vai encontrar a garota. Veja! Ela não vai. E se ela faz? A primeira coisa que ele vai fazer é desligar os olhos na face da mãe. Então, quando ela está morta, ele provavelmente põe na sua garota. É um garoto. Eu acho que podemos lidar com ele. Um garoto? Ele vai ser um homem incontrolável. Se não tivesse aqui uma opção que ele já tinha matado. Agora! Não! Você não tocou aquele garoto. Você não tocou ninguém. Eu tenho uma garota que eu quero proteger aqui também. Você quer ficar violento? Você quer ficar violento? Bem, vamos lá! Você melhor ter um plano para me matar. Eu tenho um golpe contra ele. Eu tenho um golpe contra ele. Eu tenho um golpe contra alguém aqui. Não. Eu tenho uma comunhada. O que é isso? O que é isso? Dos séculos! Ser uma coisa lá. Não 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 não! mata了 mata 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 bardzo mata Marinho mata men Oh shit Está bem a ver ? Que que isto estava ali a fazer dentro da casa deba ? Ok vai dar merda Já vai dar merda mano, fizemos muitos barulhos e os gays... Está alguém lá fora? Eu não sei. Obrigado a Deus por o que seja. Nós quase morámos por causa dessa malha e do risco. Isso foi estúpido. Isso foi... Tchau Laura. Da próxima vez esteja mais calmo e falas baixinho. O que está acontecendo com ele? É o seu coração. Pílulas? Pílulas nitroglicerina? Sim, estamos saindo. Nós estamos tentando entrar na farmacia desde que chegamos aqui. Por favor, tentem entrar lá. Por favor, dentro do canto onde as pílulas estão. Vamos ter que entrar lá de alguma forma. Muito obrigado. Nós precisamos de nitroglicerina. Por favor, entrar lá. Eu vou guardar o meu pai. Todos os outros devem ter conforto e procurar qualquer coisa útil. Podemos estar aqui por um tempo. Eu estou pensando que essa droga não é uma solução permanente. Você está certo. Isso não é exatamente Fort Knox. O que você sugere? Nós precisamos tanto gas como possível, para que todos possamos sair da Makan. Muito rápido. Ok. E eu vou sair e procurar gas. Há um motel. Não é muito longe daqui. Outro ao final do Peachtree. Eu vou trabalhar o caminho para ela, e depois voltar. Apenas o que eu puder. Você conhece o seu caminho ao redor? Não. Acabou. Acabou. Se você vai fazer isso, aqui é uma conversa se você chegar em um lugar curto. Espero que você não vai precisar. Legal. Clementine tem o outro. Veja com ela e voltarei aqui. E você? Qual é o seu nome? É Lily. O meu pai é Larry. Tenha um bom olho em mim. Esses garotos vão trabalhar em dar a sua medicina. É certo. E você? Tenha um olho na porta da fronte. Você é o nosso guarda. É Doug. Você tem? E eu sou Carly. Você muda em Doug quando você quiser. Por agora, dê um restante. Você é um bom golpe. Eu gostaria de manter isso. Você tem isso. Agora, dê-lhe essas pílulas. Vota. Vamos então para os comprimidos. Vamos então aos comprimidos para... Parece que ninguém tinha uma chance de donar alguma coisa antes de tudo ir embora. Ok. Vamos lá então tentar sacar os comprimidos. O que é aquilo? Central High Tech State. Papers de uma semana. Parece que anos. O que você está brincando com lá? Um rádio. Um rádio. Eu não posso conseguir ela funcionar, mas... Aqui. Deixe-me olhar. Ok. Vamos lá tentar pôr o rádio a funcionar para irmos apanhar. Hum... Nada. Ok. Tira isto de fora. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Não. Eu posso tentar encontrar algo. Eu preciso também. Obrigada. Eu não sei o que procurar. Ok. Eu acho que vamos então. Eu acho que vamos então. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou suicídio ainda. Não. Eu não sou suicídio ainda. A porta lá está fechada. Nós podemos ficar em frente da loja e ficar bem. Ah. Ah. Claro. Vamos lá vermos. Ok. Vamos lá vermos. Ok. Eu acho que deve ser por aqui que se sai para ir da farmácia buscar então uns comprimidos. Jesus. Isto aqui é uma festa do caralho. Pois. Acho que qualquer um passava mal com aquilo tudo. Como eu posso dizer, é tudo que eu me importo. E se alguém te pega. Eles te comeram. E o que que a esquerda volta é um deles. Como é que não é? Ok. Eles não estão a ficar assim um bocado a perceber como é que funciona o vírus ou os zombies. É tudo isso. Nós melhoramos que a gente saiba de fora daqui. É uma luta de combinação. Eu percebo... Ei, cara. O que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir fora daqui. Apenas as leis estão fora daqui. Com certeza. Ok. Vamos voltar então. Vocês tentaram entrar lá e pegar armas? Eu fiz. Mas era muito risco. E aí um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Eu acho que eles são a maioria das pessoas que você vê caminhando por lá. Ok. Temos ali uma loja de armas. Ok. E o que é que temos aqui? É um trabalho de fortificação lá. Sim. Não funcionou. Vamos voltar para dentro melhor. Vamos ir para dentro. Ok. Vamos terminar este episódio por aqui. Mas... Vamos voltar lá para dentro de casa. Vamos terminar este episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele likezinho. E de subscreverem o canal. E deixem aí nos comentários que é que vocês acham se querem que continue com a série de Walking Dead. Ou... Ou sequer que pare por aqui. Eu por acaso estou a gostar do jogo. Vou continuar a jogar por isso. Não percam o próximo episódio. Porque eu também não. Um abraço. E até a próxima.